Vamos, eu vou repetir e vou refazer, injusta, injusta não, justamente a minha pergunta, ok? Vocês me dão essa... Então vamos de novo, faz outro verso, verso, verso. Começa agora o programa Ultrapassagem com o quadro Versos, Versos, Versos. Um programa que fala do mundo dos pilotos e agora o quadro Versos, voltando para falar da Copa Truck. Boa! Quem é o melhor piloto da Copa Truck na atualidade? Beto Monteiro, senhor Beto, lá da Casa do Chapéu, ou o senhor Robert Val Andrade, vai Corinthians? É, só vale o quesito Copa Truck. Só vale o histórico Copa Truck. Então tá bom. Ok? Não, vale Fórmula Truck também. Não, Copa Truck, atualidade. É, tudo igual, Fórmula 3, Capa Truck, atualidade, tudo igual. Não, 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 não. É tudo caminhão, é tudo caminhão. Tá bom, de caminhão, quem é o melhor piloto? Beto Monteiro ou Robert Val Andrade? Você começa, José Graxa. Melhor piloto de caminhão? É. Do planeta? É. Robert Val Andrade. E você? Do Brasil, Robert Val Andrade? Do planeta, não tem. Se colocar em qualquer coisa, é de caminhão que vai ganhar. Planeta é pra você, pra mim é do Brasil. Beto sofreu até que deram um caminhão competitivo pra ele. Peraí, quem ganhou os últimos... Aí começou a ganhar a corrida. Quem ganhou os últimos dois títulos? Mas guia muito. Você falou do Robert Val e tá justificando. Por que que não falou do Beto? Não tá entendendo. É, eu também não. Você tá com um problema? Ah, eu tenho que não gostar do Beto? Não, você tem que falar um ou outro. Beto, pega aqui no meu e vamos aqui, sai na porrada nós dois. É o seguinte, o Beto é meu amigo. Ah, mas a galera quer ouvir o que você acha, um ou outro. Não tem que ficar dando explicação. Eu sou amigo do Indy, do Itode, mesmo assim eu não posso torcer pros dois? Exatamente. Tá bom, não tô torcendo. Então quem é que guia mais um jabiraca de quatro toneladas com quase que um cavalo? É, não vale mudar. Você falou Robert Val. Robert Val Andrade. Pronto, acabou. E você, Robert Val? Robert Val. E não tenho que dar explicação por que que eu não fui no outro. Isso é coisa de velho. Então ficaram dois votos para o Robert Val. O meu voto nesse momento, não desmerecendo a história do Robert Val, mas os últimos dois anos que nós tivemos aí foi Beto, né? Correto? Correto. Então, num caminhão, desculpa só interromper, num caminhão que o seu Felipe Giafone foi quatro vezes campeão, tá? Só pra comentar. Pronto. Um era Volkswagen, o outro era Fiat. Um era Man. Iveco? Um era Man. Trocaram. Um era Man e o outro era Volkswagen. Aí o seu Beto começou a ganhar corrida, porque deram um equipamento pra ele que é um equipamento bom pra ganhar corrida. Ou eu tô falando com uma besteira? Não, eu só tô achando o seguinte. Quem é melhor? A ou B? Não, é A. Ah, mas o B é por causa disso. Se eu tiver que escalar um piloto pra correr qualquer caminhão mesmo. A galera quer saber, quem o Zé Graxinha acha melhor Copa Truck, quem o Alê gosta acha melhor na Copa Truck. E quem o Pimenta acha melhor? Se eu posso falar que é o meu... Aqui é Roberval no caminhão. Ali é Roberval no caminhão. E você? Eu? É. No caminhão? É. Eu tenho que escolher entre os dois? Não, você tem que falar. No caminhão é Giafone. Quem é melhor? Não. Versus versus. Você não perguntou o Roberval ou o Giafone? Mas vocês não vão precisar do meu voto de Minerva. O Beto, precisa saber quem você acha melhor. Beto ou Roberval? Eles querem saber também. Pronto. Os três. É unânime. Roberval. Vamos pra outro. Passa pra outro. Vira a página. Qualquer caminhão que eu for colocar um piloto, for escalar, vai ser o Roberval. Não, mas eu... É, o cara guia muito. Mas vocês tiveram tempo de falar, eu não pude falar. Vocês me interromperam. Agora podem falar. Eu quero falar o seguinte. Enquanto você falar, eu vou tomar o meu açaí uai, que é muito bom. Você já fez isso no outro bloco. Isso não é replay. Vamos lá. Deixa eu falar um cara pra vocês. O Beto, ele manda muito e tem uma história linda no caminhão, tá? Então, o Beto Monteiro é um dos principais pilotos na Copa Truck. Não desmerece todos os títulos que teve, porque é um piloto que manda muito bem e sabe andar com o caminhão e sabe cuidar do caminhão. Já o Roberval é um cara que usa todo o limite do caminhão e nem sempre ganha uma corrida por causa disso, tá bom? Mas o espetáculo que dá é o Roberval. Tá bom. Então, quem guia mais, o Roberval ou o Beto? Vamos? Eu, o Beto. Então pronto. Agora, pera, é só um ladinho. Legal, bacana, é democrático. Aqui é democracia, aqui tem democracia. Eu gosto de ver o show do Roberval, mas quem cuida mais do equipamento é o Beto. Então, pra você, o Beto é melhor. É porque eu sou um cara mais cauteloso. Posso dar uma apimentada, não fazendo um trocadilho maldoso? Pode. Manda. Tá bom. Nós temos um caminhão só. Não interessa a marca, não interessa o modelo. Só não dá pro Salu. Não. O Salu é muito meu amigo. É um cupizão lindo. Boa. É. Nós temos um caminhão só. Temos quatro contra os dedos aqui, ó. Quatro. Um, dois, três, quatro. Par. Não. Não vou jogar mais esse negócio com vocês. Você rouba. Você vê eu colocando. Joga e põe, então. Não. Toda hora. Cisoura. Eu não ganhei uma. Eu não sei o que ele faz. Eu ganho, ele ganha de mim. Vamos lá. Ele trapaceia. Ele trapaceia. Eu acho que ele veio. Ele é trapaceiro. Não é possível. Bom, tem um caminhão e quatro pilotos. Robert Val, Beto, Geafone e Danilo Dirani. Escolhe um. Robert Val, Robert Val. Geafone. Eu sou o Robert Val. Geafone. Geafone seis gerações. Geafone. Isso é pra vocês. 30 anos. Geafone. É. A vida inteira eu vou contratar ele ao invés dos outros. Por quê? É mais bonito de ver? Não. Não sei. Ele é um cara que... Não desmerecendo ninguém. Não. É que pega o volta a volta, pega a primeira volta. Ele andou num caminhão que foi evoluindo e agora vai voltar. Espera. Eu aposto o boné. Eu aposto o chinelo. Então deixa eu comentar uma coisa. Boa! Vamos fazer uma aposta, Zé! Eu sou Geafone. Ele vai apostar o chinelo velho dele. Eu sou Geafone do 20 pontos de vantagem. Vamos ver quem se veste de mulher. É o seguinte, ó. Do 20 pontos de vantagem. Primeira parte da Copa. Copa Truck é o seguinte. Nós sabemos que a Copa Truck tem a Copa Sul, Sudeste, não é isso? É. A primeira Copa, vamos ver quem é o campeão? Ah, vamos fazer Copa a Copa? É. A primeira Copa eu acho que é... Roberval. Eu acho que é Geafone. A segunda Copa é Geafone. E você? Não, eu tô fora. Não, não, não. Eu sou juiz. Simbicídeo e mulher, Bonitão. Negativo. Eu sou juiz. Só ia com você e o velhinho. Não, não, não. Não, não me põe nessa enrascada toda, não. Pra primeira Copa eu acho que é Roberval. Pra segunda Copa é Geafone. Eu sou o cara que vou cobrar a aposta. Pode perguntar. Pode anotar aí. Então pronto, é Geafone até a metade, é isso? Não, primeira Copa, primeira parte. Ah, primeira parte, ele é Geafone. Não, primeira parte eu sou o Roberval, ele é Geafone. Na segunda eu acho que é Geafone. Beleza. E aí já vai estar com o caminhãozinho acertado. Vamos pro comercial que a gente vai organizar essa zona aqui. É, porque tá bem polêmico isso aqui. Rápido, polêmico. Sobe, sobe, sobe. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol. Trazendo a verdadeira resenha. Aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. É... Era um choro tão doído que chegou um momento de eu decidir agradar com tudo. E ele entrou no carro, acelerou, acelerou um pouquinho mais e foi o automovilismo que empurou ele. No carro ela pulou e deu e fez uma linha. Ela protegeu o meu peito e a minha cabeça e ele atirou. Deus nem sempre foi um Deus de muito amor. Esse é o meu segredo. Voltamos com o programa Ultrapassagem. É um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Eu sou Alê Navarro. Eu sou o Zé Grachinho. Pedro Pimenta. Esse programa que está indo ao ar pra você aqui na Rede Brasil de televisão. Polêmica. Polêmica. Fizemos um Bandeirada. Muito bem. E esse Bandeirada nos trouxe aí a Copa Truck. Boa. Colocamos aí Beto Monteiro. Beto. E colocamos também Roberval. Roberval ganhou de 2 a 1. Certo? Boa. Certo? Boa. Muito bem. Continuando falando sobre a Copa Truck, teve um desafio aqui entre eu e o senhor José das Graça. No caso, eu. José das Graça. Da Graxa. José das Graxa. 122 anos, 122 de automobilismo. É. O Josézinho da Graxa falou que o... O Roberval vai ganhar na primeira fase da primeira Copa da Copa Truck. Já eu acho que o senhor Giafone vai ganhar. Porém, nós temos uma matéria, já que eu estou com uma bandeira na mão, com o senhor Felipe Giafone, lá no Cartódromo Granja Viana, que eu fiz alguns anos atrás, quando ele estava voltando aí de Fórmula Indy. Muito bem. Vamos rever esse conteúdo aqui, é bem legal. E já voltamos. Cartódromo Internacional Granja Viana. E hoje o nosso bandeirada é com essa fera aqui, Felipe Giafone. Muito prazer estar aqui. Esse aqui é o seu habitat de trabalho hoje também, ou não? É, Alexandre. O meu dia a dia é aqui mesmo. Prazer estar com vocês. Muitas emoções. Eu estava aqui na primeira corrida, corrida de estreia aqui do 12 horas da Granja. Esquenta as milhas. Isso. Noventa e sete, provavelmente. Noventa e sete. Numa equipe aí, seis minutos. Choveu a noite inteira, o olho estava cheio de barro aqui. E passaram vinte anos estar fazendo esse ano. Vinte anos. Vinte anos lá, né? E esse ano nós vamos ter alguns eventos aqui diferentes? Como é que vai estar? Vai as 500 milhas da Granja Viana Volta, C aqui. Que ficaram aí, acho que uns quatro ou cinco anos fora. Foi pro Beto Carreiro. O ano passado foi em Limeira. E esse ano volta aqui pra Granja. Então, você precisa vir correr com a gente de novo. Vou contar uma equipe aqui. Depois de vinte anos, vir, né? Corri com o italiano. Mauro Grigatti. Tá aí, tá aí até hoje também. Gente, boníssimo. Um abraço, Mauro. Bom, o quadro de hoje é Bandeirada. Bandeirada, nós temos três bandeiras, tá? Uma bandeira facinho, que é bandeira de classificação. Chegou, recebeu a bandeirada, é legal. Advertência, uma bandeira preta e branca. Advertência, você já sabe. Advertência, não tem jeito, não tem como errar, né? E aqui, essa bandeira que ninguém quer receber. O cara recebeu, o que acontece? Costa. Pega o carro e fim. E foge pra não apanhar do resto. E deu ruim, deu ruim. Vamos lá. Quer começar por onde, essa? Vamos por essa daqui, vai. Vamos começar de boa. Bom, começando pela facinho aqui, acho que a gente tem que falar da associação de pilotos, né? Que acabou. Associação de pilotos. A BPA. A BPA. A BPA. Então, a associação que foi recém-inaugurada, ainda tá engatinhando. A tática que a gente usou com a BPA é de usar os nomes fortes do automobilismo. O pessoal que tá lá fora. O Vila Ingo Hoffman, né? O pessoal tudo. O Vila Ingo, 10% do que arrecada vai pro Instituto do Ingo. Vai pro Instituto do Ingo Hoffman. Vai pro Instituto do Ingo. Mas tá aí, Gil de Ferran, Helio, Tony, Massa, alguns farfos. O pessoal, a maioria dos... Realmente não teve um piloto que falou, eu tô fora. Que não é só pra pilotos. É pra amantes do automobilismo. É pra galera que anda de carro de carro. Pra mãe do piloto. Pra mãe. A minha já falei que ela era obrigada a estar dentro. Olha lá, minha mãe. Você tem que se filiar lá. Pra dar uma ajuda. Então, vamos fazer o pessoal se filiar pra ter uma contrapartida, que é descontos em lojas de pneu, como a gente já tem. Compra direto da fábrica de carro. Loja de pneu tem uma... A Pirelli. Basicamente, você tem 10 pneus a cada 6 meses pra trocar do seu carro. Com desconto. Você vai no revendedor, você negocia o preço mais barato que você consegue em qualquer loja. E depois disso, você entra no site da Pirelli e tem um desconto que doa mais. Que se for um carro grande, pode chegar até 700 reais. E a Pirelli tá junto, né? E a Pirelli tá junto, a Mitsubishi tá junto. Compra direto da fábrica. Então, se você quiser comprar um carro, a sua filha lá tem um desconto especial lá. Você tem direto. Você vai falar direto com o pessoal de fábrica da Mitsubishi. Então, esse assim, pro pessoal que é fora do automobilismo, já vai ter, no mínimo, esses três benefícios que já vale com esse preço da filiação. Com certeza. E o pessoal que anda de kart indoor, então, esses são os mais beneficiados porque tem entre os cartódromos. Você vem pra cá, tem 50% de desconto. Duas vezes no ano. Pra quem é de São Paulo, tá a Granja Viana, Interlagos e Speedland. Lá Cotuca também tem 50%. O preço do balcão, se custa 120 reais, 25 minutos, é metade do preço. Então, você vê, só em São Paulo, você vai em três, o localiza... Não, peraí. Se eu fui em três, se eu tiver, vamos falar, 50 reais de desconto, já pagou. Aqui na Granja Viana, se o preço for cheio, você tem 60. As duas já dá 120. Você vai no Speedland, no mínimo mais 100, a mesma coisa Interlagos. Então, já deu 320 aí. Já fechou a conta. Vamos se filiar lá? Associação Brasileira de Pilotos Automobiliários. Isso aí, o site é a BPA. A BPA.esp.br. Então, a BPA.esp.br. Aí, vai tudo pelo site. A cada três meses, a gente já vai fazer o primeiro balanço desse ano. Um piloto vai falar o balanço da empresa, quanto que faturou, quanto que está gastando, aonde que vai gastar. Então, vai ser um negócio... Isso, como tem pilotos de grandes nomes, a maior preocupação foi essa, né? Tem que ser transparente, tem que ser sem fins lucrativos. Então, a gente bolou um jeito que isso aí vai ser bem aberto. Então, bandeira, bandeirada, bandeira quadriculada foi... É isso aí. Podemos falar também do caminhão, que está bom esse ano. Foram duas provas... Não, isso aí é outro... Uma bandeirada. Mas também é outro... Duas corridas, duas vezes bandeiradas, eu tenho que se dar bandeirada. O caminhãozinho está bom demais esse ano, então, ele também merece uma bandeirada aqui. Está na equipe do Renato, né? Do Renato Martins, equipe Volkswagen, oficial Volkswagen, apesar de ser um ano difícil aí para todo mundo de patrocínio. Mas eu comecei, né? O caminhão está praticamente andando sozinho o bicho. Aquela máquina, né? É, e está legal. E tem mais, esse homem aqui de bandeirada, ele entende? Sabe por quê? Fórmula Indy. É, a Fórmula Indy, eu já estou aí vários anos, né? Comentando as provas lá na Band, é um trabalho bem gostoso. Então, são 17 corridas no ano. Apesar de viajar pouco para lá, tem Indianápolis chegando, e é um prazer. E você correu na Indy, né? Fui seis anos. Fui seis provas de Indianápolis. Na verdade, eu corri cinco anos. Um ano, eu só fiz a prova de Indianápolis. Então, eu tive momentos bons, momentos péssimos. Em 2005, não, 2006, eu acho que você... Em 2006 foi minha última Indianápolis, né? Eu voltei, em 2007 foi quando eu entrei de vez na Truck. Então, você fez... Não, em 2005 você fez Truck também. Em 2005 eu fiz algumas provas na Truck com o Robert Wall. Foi, que pesado. Só que daí eu fiz a Indianápolis convidado pela AJ Foyt. De última hora, cheguei, não era nem para andar na equipe dele. E acabei guiando. E aí, o ano seguinte, eu fui bem na corrida para a equipe que era, e ele acabou me chamando para guiar em 2006 pela Foyt. Aí foi meu último ano. E foi bom, porque toda a raiva que eu tinha que passar, eu passei naquele ano. Foi um ano difícil lá? Foi. Eu tive um quinto lugar que foi bom. Tive algumas provas. Homestead, no oval, foi bom. Indianápolis foi horrível. E no finalzinho a equipe desandou. E realmente, para mim, eu vejo como um lado positivo. Porque realmente eu saí dos Estados Unidos, eu falei, não quero. mais ver esse negócio lá. Eu estava desmotivado. A certeza, eu tinha, a certeza que eu estava guiando mal, porque quando você está desmotivado, você já não guia o que você guiava antes. Então, foi bom ter esse ano ruim, porque eu falei, não, eu tenho certeza que eu preciso deixar essa vaga para alguém que está animado para andar aqui, não estava mais. Para começar a gente. em 2007, eu entrei na, 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 ganhei o campeonato e estava muito mais animado do que, parecia que era, eu estava andando de kart, tinha o primeiro ano da minha vida. Então, o que vale, o que me motiva, hoje a correr, é você estar num lugar que, não é ganhar corrida, mas é você estar num lugar que, que proporciona um ambiente legal. Um momento desagradável. Exatamente. Porque a gente coloca o capacete, e, e, e aquele é o nosso trabalho, né? Exato. Então, se você tem um ambiente agradável, se você está motivado, é como qualquer trabalhador, aí vai fazer um negócio mais bem feito. Agora nós temos, voltando ao, bandeirada com essa fera aqui, nós temos duas bandeiras. Essa aqui, que é tensa, e essa é menos tensa. Vamos na tensa, que depois a gente acaba com a menos tensa. Olha lá, estamos tendo um, então aqui, bandeira preta, bandeira preta é o seguinte, já falei, nenhum piloto quer ver isso aqui não. Chegou na hora, tomou a bandeirada, recolhe, vem para os boxes, enfim. Vamos ver o que você vai falar. Essa aqui, acho que não tem muito o que falar, né? A gente, é uma bandeira que ninguém gosta, mas se for para relacionar alguma coisa, é o momento nosso do país, que está muito ruim, principalmente para o automobilismo, né? Como para os negócios, a gente sente uma queda, como no cartódromo, sentiu, na grande parte dos negócios, né? Então, vem para a nossa política aí, para ver se eles, pelo menos, ajeitam uma linha aí logo, e começam a trabalhar e voltar, a gente trabalhar numa linha aí, para começar a movimentar de volta, os patrocinadores voltarem. o momento político. Político, tem que ser. Interfere no automobilismo muito, porque assim, as empresas, nesse momento de crise, não tem como investir. É, quando você fala da parte de marketing, a primeira coisa que se corta, é a parte de marketing, eles diminuem, né? Então, não é que a gente está morto, mas diminuiu, e acaba dificultando aí. Deveria ser o contrário, né? Nos momentos difíceis, vamos investir mais demais. Ah, mas a minha equipe chegou a ter, a minha equipe mandaram nove, nove mecânicos embora, reduziu. A crise chega lá. Então, até antes de tirar o piloto, começa a sair mecânico, quer dizer, não é que a gente só está falando da classe dos pilotos, tem um mundo de gente ali, envolvida no automobilismo, que está perdendo o mercado. Hoje, tranquilamente, tem pelo menos, 30, 40 funcionários, envolvidos, né? Desde mecânicos, todo o staff, assessoria, envolve muita coisa na equipe hoje, né? Muito bacana. Então, bandeira preta, infelizmente, é o nosso momento político, momento político que estão passando, mas vai melhorar, viu? Vai melhorar. Vamos ter fé nisso. E agora aqui, vou ficar mais pertinho de você. Advertência. Eu não sei o que vai ser. Eu fiquei na dúvida, que na verdade, advertência não sou eu. Eu acho que advertência eu estou tomando da minha mulher, porque, qual o nome da sua esposa? Alice. Alice. Então, advertência Alice? 17 corridas da Inge, 10 de caminhão, 11 de kart, mais algumas de Fórmula 1. Então, é para você, advertência. É para mim. Muito trabalho. Fora de casa. Então, Alice, advertência. Eu estou tomando advertência lá em casa, dos filhos, de todo mundo. Você está colocando alguém aqui para acelerar ou não? Ixi, meus dois, o meu menorzinho vai estrear agora também. Quantos anos, a fera? O meu menor, tem oito, eu também segurei um pouquinho, tem gente que começa com o seis, o meu mais velho está com o onze. Qual o nome da sua era? O Thiago é meu sobrinho, que já está correndo também, que tem 13, vai fazer 14 agora, o Nicolas e o Tito, que é o mais novinho. O Tito é o caçulinho. É o caçulinho. O Tito já está começando, vai estrear agora. O Catucci, que estava aqui com a gente, está dando... É o coach dele. Pega nele. Catucci é uma fera. É o piloto mais bonito do automobilismo. Exemplo, Alisson, é brincadeira nossa. Mas então, é isso aí, meu amigo, uma fera, você é um prazer estar aqui. Pena que você tomou uma advertência. Isso aí eu preciso ficar em casa, eu preciso ficar esperto. É melhor você resolver essa questão, mas é uma honra estar contigo aqui. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Programa Ultrapassagem aqui. Feliz de estar no Cartódromo Internacional. Grande, já vendo? Está tendo um treino aqui atrás, vocês estão vendo os carros passando. Está muito agradável, um fim de tarde. E vem para cá, vem dar uma volta, você quer conhecer aqui o Cartódromo, vem procurar aqui na administração, tem esse telefonezinho que vocês vão estar vendo aqui embaixo. Procura o pessoal. E vem dar uma volta aqui, nesse lugar aqui, que é muito bacana, viu? Valeu. Muito obrigado. Obrigado, abração. Fala de boa. Fala de boa. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas, ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Era um choro tão doído que chegou um momento de eu decidir acabar com tudo. E ele entrou no carro, acelerou, acelerou um pouquinho mais, e foi a automovilha que curou ele. No carro, ela pulou e deita em cima de mim. Ela protegeu o meu peito e a minha cabeça e ele atirou. Deus nem sempre foi um deus de muito amor. Esse é o meu segredo. Você que gosta de automobilismo está aqui no programa Ultrapassagem, o programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. É o seguinte, galerinha, viram agora no quadro anterior uma entrevista bacana com o Felipe Giafone, o nosso super piloto e também apresentador da Band. Você gosta de ver ele apresentando? Você que também é apresentador? Gosto, gosto. Você gosta, Zé? Eu não sou apresentador, não. Eu faço comentários. Nossa, é comentarista. Para a Copa Shell HB20. Mas eu acho que o Felipe, além de muito técnico, ele consegue passar para as pessoas que não entendem muito, que são leigas no assunto, de uma forma bem tranquila, didática, simples, que o cara que está do outro lado entende. Isso é legal. E uma coisa muito legal, galerinha, é o seguinte, essa história do Felipe Giafone vem de anos, né? Ele nos representou muito aí, correndo lá fora na Indy, né? Ah, correu também. É um baita de um piloto, veio para o Brasil. E como ele só não corre na Stock Car, gente, que é uma curiosidade, que vocês não sabem, ele só não corre na Stock Car porque é a família dele que faz os motores, né? Da família Giafone. É, mas os testes, às vezes quem faz é ele. Sim, mas ele não é um piloto para a Copa, não pode correr, não é legal. Porque senão eu ia falar que ele ia ter privilégio. Eu tenho uma passagem com o Felipe muito bacana. Posso contar? Pode, claro. Em 2002 ou 2003, se não me falem de memória, ele foi colocado na Fórmula Truck, que é a atual Copa Truck. E eu era chefe de equipe do Robert Wall. Nós tínhamos dois caminhões, um deles foi para o Felipe. Então, guiou o Robert Wall e o Felipe. E no rádio, eu ficava sempre com o Robert Wall. Nesse dia, foi o primeiro treino do Felipe. Eu falei, Robert Wall, toca sozinho o treino que eu vou ficar com o Felipe. Explicar para ele, às vezes, é difícil o caminhão, tem alguns barulhos, alguns botões, que a primeira impressão, a primeira vista, o piloto acaba esquecendo. Então, eu tentei ajudá-lo. E foi muito legal, porque ele me ensinou uma coisa. E hoje, eu passo para os pilotos que eu dou aula, para os pilotos que me contratam para dar consultoria. Eu aprendi isso com o Giafone. O quê? Ele saiu no primeiro treino e eu combinei com ele. Falei, Felipe, eu não vou te passar tempo, nada. Tá. E logo depois, a gente começa a interagir. E o Felipe começou a andar muito devagar, mas muito devagar. E passou uma volta, duas, lá em Goiânia, isso. Duas, três, quatro. Aí, eu falei para ele, Felipe, isso depois de umas dez voltas. Falei, Felipe, só para você saber, você está virando o X. Ele falou, Pimenta, eu não quero saber do tempo, porque eu estou entendendo, eu estou aprendendo o balanço, o movimento do caminhão, o barulho que ele faz. Eu estou conversando com o caminhão. Cara, isso entrou nos meus ouvidos e foi para o coração e eu nunca mais esqueci. Eu faço isso. A primeira vez que eu sentei, depois disso, que eu mudei de categoria e fui para o Old Stock, eu falei para o meu pessoal, não falem comigo no rádio, porque eu não quero virar. eu só quero aprender a conhecer o carro nessas voltas. Que bacana. E ele foi, eu acho que ele é tetra, o tri campeão. Tetra. Tetra campeão da extinta Fórmula Truck e atual Copa Truck. Quer dizer, é um cara que teve a humildade de falar, Pimenta, eu quero aprender a guiar esse caminhão para depois extrair a velocidade dele. Super profissional. Você vê uma câmera hoje dele pilotando é sensacional. Ele é uma aula. Ele tem um controle. Já o Salu, o Salu já briga com o caminhão o tempo todo. Agora, o que eu presenciei do Robert Ball várias vezes são coisas, por isso que eu falei dele. Eu falei Salu de Saluciano mesmo. Não me confundi não. O Salu também, guia bastante bem. Mas o Robert Ball, eu via ele fazer coisas que, às vezes, ele falava para mim, eu falava para ele, nossa, esse trecho foi muito rápido. porque nós tínhamos um problema, por exemplo, Caruaru, uma pista que o miolo é muito travado e nosso caminhão tinha 4.790 quilos, quase 5 mil. E o do Fogaça que guiava junto com o Fogaça o Beto Monteiro, os Ford, tinha 900 quilos a menos do que o nosso. Então, no miolo, eles eram muito mais rápidos porque a frente do caminhão deles era mais leve. E a nossa frente, como era muito pesada, quando o Robert Ball virava, arrastava a frente. Então, eu tive que inventar algumas coisas, eu fui o primeiro a colocar alinhamento negativo, ou seja, as rodas, quando trabalha um carro de corrida, trabalha aberto, assim, no máximo 20 graus. Eu fechei 10 graus para não precisar mexer no caster. Quem conhece de mecânica, de acerto de carro, sabe o que eu estou falando. Explica aí para o pessoal leigo de casa o que é caster. Caster é o seguinte, você coloca a roda dianteira mais para frente ou mais para trás. Quando você coloca, por exemplo, a roda dianteira, você dá mais caster na dianteira, quando você faz a curva para o lado esquerdo, por exemplo, a dianteira ajuda o carro a entrar. Isso é o caster, você movimenta nesse sentido as rodas. E o alinhamento é nesse sentido aqui, aberta e fechada. Quando o Robert Wall reclamava muito para mim lá em Caruaru, eu nunca me esqueço que a gente era fraco num determinado momento, não apontava. Aí o que eu fiz? Para mexer no caster num caminhão demora muito tempo. Mais do que um treino, por exemplo. Então eu não tinha essa chance. Então o que eu fiz? Eu coloquei o ótico no caminhão e pum, fechei. Melhorou muito o caminhão. A gente tomava num trecho só meio segundo, passou a tomar dois décimos. Mas ainda assim era mais lento. E aí de repente o cara virou igual. O Fogaça é igual o Beto Monteiro. Ele falou para mim, nossa, melhorou muito o caminhão. Eu falei, tá, mas você melhorou mais ainda o que você fez. Ele falou, eu mudei o jeito de guiar. Caminhão, amigo, eu já guiei, eu sei o que eu estou falando. Ele é muito, mas muito forte. Então se você não tiver um acerto de pedal do acelerador corretamente ali na hora certa, você roda. Que é muita força na traseira e é muito leve o caminhão. E o Roberval muda o jeito de ele guiar. Essa mudança, não é só esse momento, não. Eu contei um momento só, mas teve vários que ele mudou o jeito de guiar e eu, sem eu mexer no caminhão, ele melhorou. Então, desculpa, eu não conheço os outros, porque eu não trabalhei nunca com os outros durante 13 anos. mas o Roberval, sem jogar confete, sem nada, porque o Roberval sabe que eu não sou de jogar confete, quem me conhece sabe isso. Minha mãe também. É a tua mãe também, a Dona Cida, que é minha amiga hoje. Beijão, Dona Cida. Sou amigo desse brother aqui. Eu vou te falar, o Roberval é fora da curva, no que tange falar de caminhão de corrida. Vou tomar meu açai, vai. Farem amigos, eu quero agradecer aos patrocinadores, até com a clareza, a Up One, a Nanotec, a Inovate, a CLD, Real Food, Tambor King, Depósito Santo Antônio, a Sayuai, muito bom, por sinal, PW Clean. Muito bom. Galerinha, é o seguinte, esse é um programa de fim de ano, nós estamos aqui para encerrar o ano. Eu estou, o A Sayuai, eu estou proibido de comer açaí, mas esse aqui, gente, pode, porque ele é 100% natural. Natural, então não engorda. E eu já perdi dois quilos. Você que é vegano, também pode tomar, porque ele não contém a parte que faz. Acabou o Versus Versus, porque eu gostei dessa parada, velho. Não, o Versus Versus acabou, tivemos um bandeirada. Pão, tá aqui, pai. Agora teve uma postinha, né? Teve uma postinha minha e do Zé Graxinha, né, Zé? Boa, então na primeira parte do ano, na primeira Copa, eu acho que o Robert Wall vai ser campeão e o senhor acha que é o Giafone. Isso. Na segunda, eu acho que o Giafone vem atropelando. E se eles não forem campeão, vale quem chegar na frente? Vale, lógico. Vale, tá bom. E eu queria inventar um pouquinho. Inventar, inventar. O senhor põe um vestido, o senhor pode inventar o que o senhor quiser. A gente pode vesti-la, porque eu vou falar vesti-la, porque vai ser uma mocinha de odalisca, em vez de ser de mulher. É porque vai ser no meio do seu naval. Gostou, né? Ó, ninguém tá vendo, mas a Aline, que a nossa chefinha adorou a parada. Vamos falar aí. O Dalis que é bom. Ele saiu fazendo a senha aposta. É, já que vai assim, vai entrar na aposta, o criativo. Não, eu não, eu sou só criativo. Ah, criativo. Eu sou pago aqui pra criar mais nada. O Aladim, Aladim. Pimentinha Aladim. Bom vestido de odalisca. Galera, tem um tempo ainda aí, produção? Como é que estamos de tempo? Quanto? Nossa, o problema tá passando muito rápido. Dá pra cantar faroeste caboclo ainda, Patrô. Então deixa eu falar uma coisa. Tem uma matéria que o Pimenta fez, uma entrevista muito bacana, com o Pico Moreno. Vai, com o Moreno. Muito bom. E eu gostaria de encerrar esse ano com esse mito do automobilismo também. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matéria e já voltamos. Dá pra cantar faroeste caboclo. Não tem medo, né, Zé? Tinha medo, tá. Fala aí, Alê Navarro. Fala, Zé Graxinha, meus brothers. Fala, pessoal. Vocês do programa Ultrapassagem não perderam tempo. Não perderam, aliás, o seu tempo por esperar esse momento. Tô emocionado porque eu tô do lado de um cara aqui que, cara, me fez chorar. Creio eu que foi em 1992. No Japão. Porque ele chorou no pódio. Só ele sabe o esforço que ele fez e eu tenho noção desse esforço porque eu também passei por isso. Óbvio, não tive a sorte nem a competência, talvez, não sei, de chegar onde ele chegou. Mas a nossa perseverança, a minha e dele, são muito, mas muito parecidas. Porque o amor pelo esporte, pelo automobilismo, é tão grande quanto. Eu acho que a definição maior é essa, a perseverança. Estou aqui, do meu lado, um tal de baixo. Quem é esse baixo? Quem conheceu, quem é íntimo dele, sabe quem eu tô falando. Hoje ele é meu amigo, Roberto Pupo Moreno. Um cara que pilotou o Fórmula 1 e quem em Suzuka chegou em segundo lugar, junto com o tricampeão, um cara que eu também sou fã, que é o Nelson Piquet. Moreno, muito obrigado por estar aqui. O programa Ultrapassagem agradece essa gentil e simples e humilde entrevista que você me concede. Como é que é, cara, voltar para o automobilismo aqui em São Paulo, estar com a gente. Hoje ele é piloto consultor também, junto comigo, da Copa Shell HB20. Conta aí um pouquinho, rapidamente, como é que é essa transição, Fórmula 1 HB20? Vamos aí. Para mim, é muito bacana estar envolvido com automobilismo no Brasil, porque eu precisei, para ser profissional do automobilismo, sair do Brasil. Então, para mim, é bacana voltar aqui e poder trazer alguma coisa ao automobilismo de alguma forma. Então, eu curto voltar ao Brasil, estar na Copa Shell HB20, porque eu vivo um pouco o Brasil, que eu pouco vivi nos meus últimos 40 anos. E tudo começou lá em Brasília, quando meu pai mudou para Brasília, do Rio de Janeiro. E eu adorava bicicleta, depois ganhei uma Velocolex quando eu tinha 9 anos de idade, que é uma bicicleta com motor na frente. para você ter uma ideia, eu ia do Leblon à usina da Tijuca, com 9 anos de idade, atravessando a Rocinha e a Estrada das Canoas. Então, eu já estava no perigo desde aquela época. Chegou em Brasília, falei, pai, você me tirou da praia, eu quero uma moto aqui. encher tanto o saco do meu pai que ele acabou me dando uma motocicleta. Aí, como eu gostava de desmontar e às vezes não conseguia montar, eu ia na oficina, descobrir, perguntar ao mecânico o que eu tinha que fazer. E ele, com muita paciência, me ensinava tudo. Eu acabava que, depois da escola, toda tarde, eu passava naquela oficina olhando ele consertando as motos. E acabou que ficamos amigos e eu fiquei no lugar dele com 12 anos de idade, consertando motocicleta na oficina chamada Câmbio, em Brasília. E esse cara era o Nelson Piquet. Então, eu fiquei muito próximo dele e segui o caminho que ele fez para correr no automobilismo e sair do Brasil. E ele me ajudou muito a fazer isso no começo. Me ensinou o caminho das pernas e eu saí de Brasília do kart ao automobilismo internacional. Eu acho que foi o primeiro piloto a fazer isso. E consegui, pela minha capacidade mecânica... Pelo dom, pelo dom. E também pela parte técnica de gostar de mecânica, a ajudar equipes a desenvolver o carro deles e, com isso, eu fiz uma profissão desde 79 até hoje trabalho com isso. Agora, Beto, isso que vocês estão ouvindo é uma história. É uma. Se ele ficar aqui falando todas que são muito legais, passa o dia, a noite, chegou outro dia e ele não para de contar. E são histórias muito legais, muito... Fora até da casinha, são pessoas que ajudaram, tipo o Bernie Eccleston, só para que todo mundo conhece, é uma das pessoas que o ajudou, fora o Nelson Piquet, que é um grande amigo dele e ele tem um apreço muito grande pelo Nelson. Mas, fala uma coisa para mim, Moreno, quando você sentou pela primeira vez em um Fórmula 1, qual foi a sensação de estar indo guiar um Fórmula 1? Tipo assim, puta, como é que eu vou? Onde é que freia com esse carro? Qual é a velocidade? Como é que é? Qual foi a sensação de estar chegando no autônomo para guiar pela primeira vez um Fórmula 1? Isso é uma curiosidade até que eu tenho. Para mim, nunca me impressionou nada, porque eu nunca pensei, quando eu saí do Brasil, eu nunca pensei, vou chegar na Fórmula 1. Eu trabalhava naquele nível que eu estava vivendo. O primeiro passo foi a Fórmula 1 e eu me dediquei 100%. Da mesma forma que eu me dedicava no kart. E quando eu andei na Fórmula 1, eu já estava meio que preparado para fazer aquele passo. Então, é simplesmente o próximo passo que você vai fazer. e foi muito bacana. Foi com o carro da Lotus e o Nádio Manson me ajudou bastante na época. Mas o que foi mais bacana de tudo foi o que você mencionou da corrida do Japão em 90, na verdade. Ah, 90. que eu e o Nelson chegamos em primeiro e segundo na Benetton que continua sendo a última dobradinha de brasileiros na Fórmula 1. E ali eu pude agradecer ao Nelson tudo aquilo que ele tinha feito para mim no começo e também o caminho das presas que ele me ensinou sem palavras. Como quem diz olha Nelson, valeu a pena você ter me ajudado porque eu cheguei aqui aonde você imaginava que eu poderia chegar. Então, esse momento foi extraordinário na minha carreira muito mais do que a primeira vez que eu guiei o Fórmula 1. Então, é isso aí pessoal. Ah, mais uma pergunta. E ele está andando agora de HB20 porque ele dá consultoria. Vocês têm que entender ou aliás, vocês têm que ver como é que o Moreno faz telemetria para os pilotos daqui. Cara, é uma precisão e é uma paciência é um conhecimento que ele trouxe lá de fora. Os gringos ele aprendeu com eles lá como trabalha uma telemetria e ele põe em prática aqui na Copa Shell HB20 onde o Daniel Kellerman que é o dono da categoria enxergou esse tipo de entendimento dele que é muito superior aos nossos aqui e trouxe o Moreno para cá. E agora ele também está correndo ele está guiando aliás os HB20. Qual é a sensação de adrenalina entre um Fórmula 1 e adrenalina que desperta guiar um carro com tração traseira uma traseira bem solta que vem arisca fala aí conta um pouquinho disso. é um carro muito bacana porque demorou um pouquinho para eu aprender porque eu estou acostumado com tração traseira o Pimenta me ajudou muito e durante esse ano eu venho dirigindo antes da testando os carros antes das corridas e cada vez eu estou mais esperto nisso e agora dá até para correr se eu quiser mas é muito bacana é uma categoria super competitiva depende de muitos detalhezinhos e quem se dedica acaba se dando bem. Bom então é o seguinte eu recebi um troféu agora que só eu e Deus sabemos mas vocês vão saber também porque eu vou falar ele disse que o Nigel Mansell ajudou na Lotus e acabou de dizer que o Pimenta ajudou na HB20 cara é um prêmio para mim cara o Nigel ajudou o cara e eu ajudei ele também vê onde é que eu estou gente mas é o seguinte vai largar estocar daqui a pouco daqui a alguns minutos nós estamos aqui no autódromo Beto foi um grande prazer você não tem noção como eu te respeito como eu te respeitava quanto piloto agora enquanto ser humano enquanto pessoa um cara humilde super do bem que trata qualquer um com a maior simplicidade sabe que anda para aí para cá todo mundo quer parar e tirar uma foto com esse cara e eu estou aqui fazendo uma entrevista com ele nem jornalista eu sou sou amigo do cara e sou amante da velocidade eu faço automobilismo há 36 anos feito o convite aqui eu ando de outro estoque meu carro 51 como vocês podem ver aqui está convidado a vir num treino comigo andar na tração traseira 300 cavalos no pneu radial você está convidado a guiar um outro estoque Moreno muito obrigado você é um brother mais um amigo que eu ganhei manda um abraço depois para o Alê Navarro e o Zé Graxinha um abraço para vocês dois tudo de bom e lembre o seguinte a corrida é corrida em qualquer lugar do mundo a endorfina que nós temos com corrida de automóvel é pela competitividade da categoria e a HB20 são 40 a 45 carros extremamente competitivos a endorfina lá é mil por hora então vale a pena conhecer muito legal grande um abraço fiquem com Deus deixa eu arrumar meu boné aqui agora nós vamos ver estocar em 4h30 da tarde vocês vão ver essa matéria na quarta-feira 4h30 da tarde de domingo que passou foi a estocar que nós já vamos anunciar quem ganhou valeu abraço fui você pediu e a Rede Brasil atendeu Mesa Oval o seu programa de futebol trazendo a verdadeira resenha aquele bate-papo descontraído sobre futebol análises opinião polêmica humor e muita informação toda segunda-feira 21 horas ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão Mesa Oval seu encontro de todas as segundas era um choro tão doído que chegou um momento e eu decidi acabar com tudo e ele entrou no carro acelerou acelerou um pouquinho mais e foi o automovilismo que curou ele no carro ela pulou dentro de cima de mim ela protegeu o meu peito e a minha cabeça e ele atirou Deus nem sempre foi um Deus de muito amor esse é o meu segredo é isso aí galera Roberto Pupo Moreno uma lenda do automobilismo Pimentinha me fala um pouquinho como foi encontrar essa é o seguinte quem me proporcionou aliás me tornar amigo do Moreno foi o Daniel Kedemann o dono seu majoritário da Copa Shell HB20 ele contratou o Moreno para fazer a telemetria dos pilotos lá da Copa Shell HB20 você não tem noção como é que ele faz a telemetria é o que ele aprendeu na Fórmula 1 é uma coisa muito diferente do que a gente faz aqui tem toques que ele dá para o piloto e ele vai buscar detalhes de velocidade em que marcha aqui tem um porque é tudo por gráfico aqui tem um você distracionou você deu o motor antes do tempo ele descobre coisas cara é muito legal mesmo é uma escola é uma escola e eu gosto muito de aprender assim como o Ingo Hoffman também foi uma escola na Mitsubishi né é ele fez isso mas a forma é porque ele também aprendeu lá fora mas a forma como o Moreno porque eu não vi o Ingo fazer esse trabalho e o Moreno me chamou muito a atenção mas enfim e a gente fica no mesmo hotel quando a gente vai jantar vamos jantar juntos você não tem noção as histórias que tem o Pulpo Moreno se ele começar a contar histórias e são histórias muito legais ele tinha um apelido na Fórmula 1 né que era operário né é exatamente operário então era um cara que ia dar suporte técnico para equipes que tinha um desenvolvimento pequeno não tinha muito dinheiro aí chamavam ele porque ele tinha muito conhecimento o cara era muito rápido então ele tem histórias muito interessantes por exemplo com o Bernie Eccleston que todo mundo conhece de nome ele tem histórias muito interessantes com o Schumacher porque quando o Schumacher entrou na Benetton ele foi o cara que saiu que aí ficou porque era ele e o Piquet lembra-se que eles chegaram em 1990 ou 91 alguma coisa assim foi Piquet o primeiro e ele em segundo ele conta as histórias mas cara então eu tenho eu fico muito muito agradecido a Deus e ao Daniel por ter colocado um cara que eu torci eu chorei junto com ele naquele pódio que ele teve na no Japão e ele me explicou porque ele chorou cara é muito interessante foi muito difícil e o pé dele ele falou num primeiro momento meu pé começou a queimar por causa do escapamento e num segundo momento eu me cansei ele falou pra mim Pimenta eu não vou aguentar eu mesmo pra mim eu não vou aguentar não vou aguentar a corrida aí ele se lembrou de uns dias atrás que ele ligou pra um cara e falou eu preciso melhorar a respiração a respiração não eu preciso ser mais como é? fala meu Deus do céu concentrado não a saúde pra ficar com mais resistência física eu não tenho resistência física pra guiar um Fórmula 1 em nível hard em alta performance por muito tempo aí o cara falou você não tem o que fazer agora porque isso demanda um tempo mas faz o seguinte abre a bíblia e lê salmo não sei o que aí ele falou pô mas vou ler o salmo não sei o que aí ele leu e aí foi pra corrida chegou na metade da corrida ele falou Pimenta não tá aguentando mais e foi essa corrida que ele chegou em segundo aí de repente ele lembrou desse salmo e ele falou que recuperou a força sabe é muito interessante as histórias dele Moreno muito obrigado pela amizade Daniel muito obrigado por ter contratado esse cara é isso aí gente o programa vai ficando ao fim dá aqui a mão aqui pra nós lembrando que agora é ano novo que venha um ano maravilhoso que nós tenhamos muita fé que todas essas dificuldades que nós estamos passando é isso aí que os governos os governantes tenham muita muita alegria muita sabedoria e que o nosso papai do céu guie os nossos carros de corrida e as nossas vidas como nós temos a segurança quando sentamos dentro de um automóvel e um abraço é um abraço não uma boa e uma ótima um ótimo 2023 porque esse cara aqui vai guiar uma CLA em 2023 e eu talvez se fechar todos os meus patrocínios continuarei na Woodstock com os 51 na cabeça é isso aí muito bem e vocês eu vou estar lá na rádio arrumizeta não pega zebra vamos dá na bunda dele patrão tração dianteira dá pra pegar zebra eu acho ainda valeu pessoal um abraço gente feliz ano novo muita paz entre no nosso canal canal AN09 e ele também siga no nosso canal Alê Navarro Oficial Pedro Pimenta Pimenta Pedro Pimenta e Zé Grachinha Chefinha emagreci 2 quilos e vai mais eu vou chegar nos 90 muito bom gente feliz ano novo pra vocês da Rede Brasil um beijo pra todo mundo pra todo o PEC pra todo mundo que trabalha pra toda a produção AN09 Aline Fabi Alex Valdir Rafa toda a galerinha e ó Box 09 Avenida Miruna 716 um feliz 2023 para Via Mar Anises Xepar PG Productions Helbling Radiadores Antares Poker Club Aia Nobre Estacionamento Imperial Import vamos faturar beijo pra todo mundo o futuro já começou beijo boninho eu vou comer meu açaí eu e o papai noel beijo pro boninho Zé quem sabe que você vai pro bebê 23 eu vou pô lá vou beber 23 é do lado da 23 é perto é Rupertas é 716 716 vai lá é bebê 23 vai cantar lá boninho hoje a festa é sua hoje a festa é nossa kirikiri kirikiri ele já no rei ele já no novo o